Familiares já haviam procurado a Polícia Civil durante o final de semana informando que Caíque Cauã Tavares Pelegrini, 17 anos, saiu de casa no bairro Miniguaçu para levar a namorada no bairro Cristo Rei e não retornou para casa após deixar a companheira. Mais tarde, a Polícia Militar recebeu informações de que um rapaz havia sido vítima de disparos de arma de fogo na Rua Nova, bairro Padre Urico, na saída do túnel de contenção das enchentes. No local, foi identificado que o corpo era de Caíque e verificado que ele apresentava ferimento por arma de fogo no tórax. Após o trabalho da perícia, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal.